A Câmara aprovou em duas votações o novo Fundeb, depois de mais de um ano de debate. A gente vai entrar agora ao vivo com o nosso repórter Lamonieira Araújo para saber como isso afeta a vida do povo, Lamon, sobretudo dos estudantes. Boa tarde para você. Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos. Simplesmente sem a votação desse recurso, boa parte das escolas públicas do nosso Estado iria fechar. Porque na verdade o Fundeb é a principal fonte de renda para a manutenção dessas escolas e o pagamento dos professores. A gente está falando para você de casa, é do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica. Ela que é a principal fonte de renda. Se não fosse votado, o partido próximo ano não teria mais esse recurso que utiliza-se basicamente para manter as estruturas das escolas. Então ontem à noite, como você já falou, a Câmara dos Deputados fez essa votação e os oito deputados federais aqui do nosso Estado votaram a favor dessa mudança. Então esse novo Fundeb prevê um aumento gradual do recurso por parte do Poder Público Federal. Para você em casa ter um entendimento, atualmente é cerca de 10% do recurso que é direcionado para as escolas. A partir do próximo ano, caso seja aprovado no Senado, esse recurso chega a 12%, podendo chegar até 2026 com 23%. A gente espera que essa medida seja aprovada, que é uma grande vitória para a educação e assim as salas de alas voltem a ter mais estrutura e mais recursos para investimento na educação brasileira. Eu volto com você aí no estúdio. Valeu, Lamão. Dei uma aula para a gente de fato.